Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Dani Mendes. Saiu o resultado da ultrassonografia que ela precisou fazer aí, né? Pós-aborto, gente. Pois é. E o título de hoje, como não poderia ser diferente, foi bem alarmante. Ela colocou que se assustou, não esperava que o resultado fosse esse, né? E que está muito preocupada. Pois é, gente. Ela descobriu o quê? Um mioma. Isso mesmo. Segundo o médico que fez aí a ultrassonografia, não é nada grave, que é algo que pode sim ser resolvido, né? Mas pediu a ela, né? Para enviar a ultrassonografia para a ginecologista dela. Pois é, gente. A pessoa que acompanha, né? Aí o parto que ela teve do Lorenzo, que acompanha as consultas dela, né? Porque tem que ser assim, vamos dizer, gente, acompanhado de perto, né? Então, a Dani falou que enviou o resultado, né, gente? Para a médica, para a doutora, para poder dar uma olhadinha. Mas que até aquele momento, a doutora não tinha ainda dado o parecer sobre esse mioma, né, gente? Se poderia ser aí caso cirúrgico ou apenas tomar, né, um remédio para diminuir. Eu não sei muito como funciona. Mas o que me chocou, gente, foi a Dani dizer que nunca ouviu falar de mioma. Como assim, gente? Se nós somos mulheres, geralmente, se algum caso da família pode ter acontecido, ou mesmo alguém, né, parecido, conhecido, assim, geralmente, todo mundo sabe o que é um mioma, né? Mas a Dani falou que não, gente. Nunca tinha ouvido falar na vida. E que está muito preocupada, porque até aquele momento, a doutora não tinha dado nenhum diagnóstico, não disse se ia precisar de uma cirurgia ou não. Então, ela está muito preocupada. Nos comentários, não faltou pessoas dizendo que não é bem assim, né? Tem realmente mioma que é caso cirúrgico e outros não. Então, ela realmente terá que esperar aí, né, mais a profundo o que a doutora vai dizer, qual vai ser a melhor forma, né, a ser tomada em respeito a esse mioma. E também disse, gente, segundo ela, né, que na hora da ultrassonografia, o doutor disse que não foi a causa do aborto, esse mioma não teve nada a ver, e também que não vai atrapalhar futuras gestações. Pois é, gente, esse foi o diagnóstico da Dani Mendes, mas ela ainda, gente, está muito assustada e até esperando que realmente precisará de cirurgia. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like é importante e compartilha. Tchau!